Após o resultado das eleições, Luiz Roberto falou com a imprensa na casa dele. Eu finalizo a eleição com 42, 43% das intenções dos votos, ou seja, mais de 40% do início. Eu só posso sair muito satisfeito pelo resultado e respeitando a vontade popular. Também eu já liguei para a prefeita eleita, Emília Corrêa, para dizer duas coisas. Primeiro, parabenizá-la pelo resultado, desejar que ela tenha boa sorte e sucesso nessa nova empreitada. E já colocar para ela a transição, ela indicar os nomes que farão parte do grupo de transição, para nós também já montarmos a transição. O governador de Segip, Fábio Mitidieri, explicou que terá um diálogo respeitoso com a nova prefeita, pensando no desenvolvimento da população. Nós não conseguimos eleger todos os municípios, fizemos a ampla maioria, mas não fizemos todos. E da mesma forma, farei um tratamento respeitoso. O Rio do Estado está aqui para ajudar a nossa população. No momento da eleição, no momento de escolha, onde a população vai lá e escolhe os seus representantes. E cabe a mim, como governador, ter uma excelente relação com quem a população escolhe. Obviamente, entendendo e compreendendo a relação política de situação, de adversário, mas que, do ponto de vista da gestão, a gente tem que coexistir, tem que conviver, até porque a população espera muito de nós. Obrigado. Obrigado.